Salve, salve rapaziada, instrutor Edilão Soares, IESP, canal Vigilante QAP e hoje eu vim aqui para falar de curso superior na área de segurança pública e privada. Você que está concorrendo a uma vaga de emprego, você que quer aumentar o seu conhecimento na área de segurança privada, você já conhece e sabe que existem cursos na área de segurança privada, cursos superiores, né? Você vai sair de segundo grau completo, ensino médio completo e você vai passar a ter ali no seu currículo curso superior completo, né? Curso superior de gestão de segurança pública e privada. Eu anunciei aqui um curso que eu estou divulgando, que é do professor Matheus e muitas pessoas tiveram dúvidas como é que funciona esse curso, forma de pagamento, etc. O curso tem a forma de pagamento super facilitada, você pode parcelar em até 12 vezes e esse é um curso superior sequencial. O que é isso? Matheus Oliver vai estar explicando agora, beleza? Então acompanhe esse vídeo e essa explicação e se você quiser fazer o seu curso superior, o link vai estar aqui na descrição e você pode começar a estudar agora mesmo. Acompanhe aí! Fala doutores e doutoras, professor Matheus Oliver aqui do Instituto Oliver. Galera, nesta oportunidade, nesta ocasião, eu gostaria de falar com vocês sobre os cursos modalidade sequencial. Hoje nós temos o gestão de segurança pública e privada, que é um curso superior de complementação de estudo. Existem algumas modalidades de nível superior, como tecnóloga, graduação, licenciatura e os cursos sequenciais, que vai te preparar para o mercado de trabalho em uma área específica. Nós temos o gestão de segurança pública e privada, que é um exemplo deste curso sequencial. Ele, além de ser um nível superior de curta duração, que você vai fazer aí em 820 horas, em 3 a 4 meses no máximo, você vai receber um certificado. Então, a maior diferença entre um curso sequencial para uma graduação, é que no curso sequencial você não vai receber um diploma e sim um certificado. Agora, qual que é a vantagem e a desvantagem de receber aí um certificado e não um diploma? Qualquer concurso público, e vou deixar aqui alguns exemplos, que exigem qualquer nível superior em qualquer área, que não vem especificado no edital ali, graduação, diploma, devidamente reconhecido pelo MEC, você está dentro, porque o sequencial, o curso superior de curta duração, que emite o certificado, você, meu amigo, querendo ou não, o MEC o reconhece como nível superior. Então, sim, isso é edital, como no edital da Polícia Militar de Minas Gerais, da Polícia Militar do Estado de Goiás, da Polícia Civil do Estado de Goiás, do Corpo de Bombeiro do Estado de Goiás, do Agente Penitenciário do Estado de Goiás, dentre outras carreiras policiais de outros entes da federação, de outros estados, que exigem qualquer nível superior. E várias pessoas tiveram as suas matrículas deferidas, foram matriculadas. Então, de fato, pessoal, não se preocupem, está na lei, o MEC reconhece. A única diferença, meu querido e meu querido, é que ele vai te emitir um certificado de nível superior, enquanto uma graduação, que você faz em quatro anos, um tecnólogo, que você faz em dois anos, você recebe um diploma. Agora, olha uma vantagem fenomenal, estarecedora, que é o curso sequencial. No meu caso, na minha situação, eu tive um abatimento de matérias na graduação de RH, um abatimento aí de um semestre, né, no bacharel de Direito. Então, além de você ter um nível superior, além de você sair dos status de nível médio para nível superior, por mais que é um certificado, você está praticamente apto para 77% das carreiras policiais que exigem nível superior em qualquer área, ou demais outros concursos públicos, da administração pública direta ou indireta, como também qualificado para o mercado de trabalho, para exercer essa função específica de gestão em segurança pública e gestão em segurança privada. Então, eu te pergunto, você agora, sabendo dos benefícios que tem, sabendo que agora você pode se qualificar para o mercado de trabalho e para o concurso público que exige nível superior em pouco tempo e tudo dentro da legalidade, reconhecido pelo MEC, não é nada muracutaia, é dentro da lei, é legal. Eu te pergunto, você vai ficar parado? É claro que não. Então, agora, já clique abaixo no link, saiba mais, efetue a sua matrícula, fale com a gente, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, tá? Ou deixe um e-mail para a gente, envia alguma coisa para a gente, para a gente poder te responder, te explicar, mostrar a portaria do MEC, tá? Mostrar a lei que vai regulamentar os cursos sequenciais de complementação de estudo, para que você não fique fora dessa. É o curso sequencial, eu sou formado em gestão de segurança pública e privada, e me ajudou demais. Eu espero que ajude você também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho